Tô brincando. Bom, botei pra gravar aqui já. Vamos lá, pessoal. Aquele mesmo esquema, tá bom? Vou colocar na... Na foto aqui. Até porque, Mayara, eu sou péssima pra foto. Vou te falar. Quanto mais eu me arrumo pra foto, pior eu saio. Eu prefiro as fotos, assim, às vezes batidas espontâneas, sai melhor. Vou começar a botar foto espontânea no currículo. Quem sabe, né? Vamos lá, pessoal. Olha pra aquele telefonezinho maroto aí. Minha conta. Vamos lá. Multiplicação de matrizes. Essa parte aqui, que eu falei que eu ia deixar pra depois, né? Eu gosto de falar nela com calma, tá bom? Talvez vocês já saibam isso aqui, mas se já souberem melhor, que aí fica só como uma revisão, tá bom? Vamos lá, pessoal. Diferente aqui, aqui nós não temos a multiplicação de uma matriz por um valor. Que foi o que a gente viu mais cedo, né? Que é o chamado escalar. Aí você multiplica cada valor, cada valor não, o valor por cada elemento da matriz. É super tranquilo, né? Aqui não. Aqui nós temos multiplicação de matrizes. Então, é uma matriz vezes a outra matriz. Beleza? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa importante. Antes de qualquer coisa, antes de você for pensar, antes de você pensar em multiplicar uma matriz. O que que é importante? Então, olhem aqui, ó. Sejam as matrizes A e B, ok? Eu botei aqui. A vezes B só é possível, botei aqui, ó, só é possível, se, atentos a isso aqui, pessoal, peguei uma matriz A genérica, tá bom? Ela é do tipo M por N, vezes uma matriz B, também genérica. Ela é do tipo N por P. Tudo bem? O que que eu quis indicar aqui pra vocês, pessoal? Eu até sublinhei, ó. Você só vai poder efetuar a multiplicação de A vezes B se esses números aqui, ó, forem iguais. O que que significa isso? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se isso não acontecer, a multiplicação não é possível. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por isso que eu até sublinhei aqui, ó, pra ficar claro. Então, ó, nessa ordem, tá? A vezes B. O que que você precisa verificar? O número de colunas da primeira é igual ao de linhas da segunda? Se a resposta for positiva, é porque a multiplicação pode ser feita. Tá bom? Então, olha o exemplo que eu botei aqui, ó. Vamos lá. Temos a matriz A aqui e a matriz B. Vamos verificar o tipo dessas matrizes? Vamos lá. Vou botar aqui, ó, no cantinho aqui o tipo, tá bom? Qual é o tipo da matriz A? A matriz A é quadrada, né? Isso de ordem 2. Ou seja, ela tem duas linhas, duas colunas. Eu vou colocar aqui, ó, 2 por 2, só pra gente saber, tá bom? Vou melhorar esse 2 aqui. E essa matriz B, pessoal? Qual é o tipo dessa matriz B? Duas linhas, três colunas. Então, ela é do tipo 2 por 3. Beleza, pessoal? Vamos lá analisar aquilo que eu falei com vocês, ó. Aqui a gente quer fazer A vezes B. Ou seja, nessa ordem, tá? A primeiro e depois B. A vezes B. Vamos lá. O número de colunas da primeira é igual ao de linhas da segunda? Vamos verificar aqui, ó. Colunas da primeira, que é o segundo valor, né? É igual ao de linhas da segunda? O de linhas é o primeiro valor aqui, né? Bom, é igual, ó, 2 e 2. Beleza? Se isso ocorre, é porque você pode fazer a multiplicação. Tudo bem? Camila, e se for diferente? Você não vai conseguir efetuar a multiplicação, tá? É uma regra. Depois a gente vai entender por quê. Beleza, pessoal? Então, podemos efetuar A por B. Vamos lá agora. A parte importantíssima, que é, de fato, a multiplicação. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar o processo aqui, que é o principal. Como que vai ser feita essa multiplicação? Gente, a multiplicação é, na verdade, ela é uma distributiva. Você vai fazer cada elemento com cada elemento. só que você só utiliza as linhas na primeira matriz e na segunda matriz você só utiliza as colunas. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma borracha para ficar mais fácil. Bom, tem essa lapiseira aqui que tem borracha. Vamos lá. Então, ó, na primeira a gente só usa linhas, tá bom? e na segunda a gente só usa colunas. Então, vamos iniciar. Então, olha aqui. Primeira, só vou usar linhas. Então, vamos fazer, ó. Primeira linha com primeira coluna. Tudo bem? Tá mais distributivo. E como é que é feito isso? A gente multiplica primeiro elemento com primeiro elemento e segundo elemento com segundo elemento, tá bom? e esses valores ficam somados. Vamos lá. Como assim, Camila? Vamos lá. Ó, tô na primeira linha, né? Então, primeira linha com primeira coluna. Vamos começar. Primeiro com primeiro. Dois vezes menos um. Então, aqui vai ficar duas vezes menos um. E segundo elemento com segundo elemento. Menos um vezes três. três. Então, vai ficar menos um vezes três. Ok? E o que a gente faz com esses valores? A gente soma. Então, isso aqui, na verdade, pessoal, vai virar um elemento só. Tá bom? Então, olha só. Primeira linha com primeira coluna já foi. Não é isso? Então, ó, essa coluna já foi, não tem mais o que fazer com ela. Agora, eu vou fazer o quê? Continuo na primeira linha. Só que vai ser primeira linha com segunda coluna agora. Tá bom? Mas vamos lá. De novo, primeiro com primeiro. Dois vezes zero. Ó, continuo na primeira linha. Tá bom? Mais segundo com segundo. Menos um vezes dois. Beleza? Ó, aqui já foi. Agora, nós teremos o quê? Primeira linha permanece, só que vai ser com a terceira coluna. Vamos lá, ó. Continuo na primeira linha. Vou botar pra cá. Vamos lá. Dois vezes menos dois. Primeiro com primeiro. Somo com outro valor. Segundo com segundo. Menos um vezes um. Beleza, pessoal? Gente, percebam. primeira linha que já foi com todo mundo. Já foi com a primeira coluna, com a segunda coluna, com a terceira coluna. Então, o que a gente vai fazer agora? Isso aqui já foi tudo, beleza? Vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos para a segunda linha. Ela vai fazer distributiva de novo, igual a primeira fez. Então, agora a segunda linha com primeira coluna. Tá bom? Percebam, gente. Na primeira matriz, a gente só usa as linhas. E na segunda, a gente só usa as colunas. Tá bom? Vamos lá. Primeiro com primeiro. Um vezes menos um. Soma com a outra multiplicação. Segundo com segundo. Zero vezes três. Beleza? Bom, primeira coluna já foi. Agora vai ser o quê? Segunda linha com segunda coluna. Vamos lá. Um vezes zero. Mais, qual é a outra multiplicação? Segundo com segundo, né? Zero vezes dois. E para fechar, a segunda linha agora vai com quem? A terceira coluna. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro com primeiro. Um vezes menos dois. mais segundo com segundo. Zero vezes um. Beleza, gente? Bom, pessoal. Agora acabou. Agora é só quanto. Então, vamos lá. Vou subir aqui. Quem vai ser a matriz A vezes B? A vezes B vai ser igual. Vamos lá. Vamos ver o valor aqui, ó. dois vezes menos um, menos dois. Menos um vezes três, menos três. Menos dois com menos três, menos cinco. Beleza? Aqui, pessoal. Um vezes menos um dá menos um. Como aqui tem zero, zero vezes três vai zerar, né? Então, só vai ficar o menos um. aqui. Dois vezes zero, zerou também. Só vai sobrar o quê? Menos um vezes dois, que é menos dois. Pessoal, aqui, ó, um vezes zero e zero vezes dois, tudo zerou. Soma de zeros é zero. Tá bom? Bom? Aqui, dois vezes menos dois, menos quatro. Menos um vezes um, menos um. Então, menos quatro com menos um, menos cinco. E o último aqui embaixo, zero vezes um, aqui zerou. Só vai sobrar um vezes menos dois, que dá menos dois. Pessoal, acabou o produto. Então, essa é a matriz produto. Ok? E uma coisa que eu quero mostrar a vocês, ó, qual é o tipo dessa matriz aqui que nós achamos no final? Duas linhas, três colunas, né? Então, essa matriz aqui, resultante do produto, ela é dois por três. Concordam? Olha aqui em cima. Qual era o tipo da primeira matriz? Dois por dois. E da segunda era dois por três, não é? Aí eu falei que os números de dentro tinham que ser iguais, não é isso? Para que a gente fizesse a multiplicação. E os números de fora, que sobram? Qual é o papel deles, pessoal? O papel deles é esse, ó. Eles nos dão o tipo da matriz resultante. Olha aqui, ó. Dois por três. Beleza, pessoal? Tranquilo? Peraí que tem uma mensagem aqui. O inverso não é possível? B vezes A? Ah, é isso aí, Giovanni. É isso que eu vou debater com vocês. Pessoal, perguntas no produto? Aqui não fiquem com vergonha, não, porque o produto não é tão simples, tá? Quem já viu isso aqui várias vezes, talvez não tenha dificuldade, mas quem não viu ou não lembra, vai ter mais um pouquinho. Eu posso fazer outro exemplo aqui. Só falar. Vou botar o carregador aqui do celular. E aí, gente? Mayara, Natália e Vitória. Giovanni já falou ali, acho que ele já... Acho que ele entendeu por que o contrário não vai poder. E vocês, meninas? O que tem a dizer sobre a multiplicação? Foi? Não foi? Choremos? Podemos sorrir? E aí? E aí? E aí? Tudo bem? Não precisa de outro exemplo, então. Posso prosseguir? Beleza, então. Bom, vamos lá. O que o Giovanni falou foi o seguinte, né? Aí agora vai voltar naquilo que eu falei de tarde, pessoal. De que a ordem dos fatores não altera o produto. Essa frase, ela funciona quando a gente está falando de números, né? Números inteiros. Números reais, digamos assim. Agora, com matrizes, isso não funciona bem assim. Porque, olha só, pessoal. Aqui nós fizemos A vezes B. Não é isso? A vezes B, na ordem que aparece aqui, foi possível efetuar, porque os números de dentro aqui são iguais, né? Ou seja, o de colunas da primeira é igual o de linhas da segunda, então, perceba que nós efetuamos aqui a multiplicação. Então, aqui, ó, foi ok. Tá bom? E se eu pedisse para calcular B vezes A? O que que vai acontecer com B vezes A, pessoal? Vamos só montar aqui rapidinho, B vezes A? Deixa eu botar aqui, ó. Vamos lá, vou botar aqui B vezes A. AB primeiro. Vezes A. Beleza? Aí, vamos aqui, galera. Qual é o tipo da primeira agora? Agora, é o contrário, né? A primeira, ela é o quê? 2 por 3. Duas linhas, três colunas. E a segunda? A segunda é a quadrada de ordem 2. Ou seja, era 2 por 2. Beleza? Vamos olhar os números de dentro. De dentro. Número de colunas da primeira é igual ao de linhas da segunda? Não, pessoal. Não é igual. Então, se não é igual, o que que vai acontecer aqui? Esse produto, ele não é possível de calcular. Ou seja, não existe esse produto. Beleza, gente? Só vocês pensarem aqui. A gente não usa as linhas da primeira com as colunas da segunda? É sempre assim, né? E fazer um distributivo. Aí, imagine o seguinte aqui, ó. Aqui, eu não quero saber. Vou botar aqui pra tampar, ó. Aqui, eu não quero saber da segunda linha. Tá bom? E aqui, eu não quero saber da segunda coluna. Aí, eu ia fazer primeira linha com primeira coluna. Gente, não é primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro. Ué, terceiro com terceiro não vai rolar. Ok? Então, é por isso que em matrizes, eu não posso dizer que a ordem dos fatores não altera o produto. Altera sim. Tá bom? Então, Camila, vai ter, tem casos que se eu inverter, eu vou conseguir fazer? Tem. Tem casos que se você inverter, você vai conseguir fazer. Exemplo, se você pegar uma quadrada de ordem 2 vezes uma também de ordem 2. Você pode fazer a primeira vez a segunda ou a segunda vez a primeira. Você vai conseguir efetuar normalmente. Beleza, pessoal? Gente, dúvidas em multiplicação de matrizes? Posso pular? Posso ir para a inversa? Então, beleza. Vou virar a folha aqui. Última definição de matrizes aí, para a gente debater, tá bom? Vamos falar de matriz inversa, pessoal. Quando, na semana que vem, aí eu devo entrar em determinante, tá bom? O que vai acontecer? Determinante é muito importante para quem vai fazer prova militar e cai na UERJ, por exemplo, tá? O ENEM já cobra a parte mais básica, que é essa parte inicial que nós vamos ver até hoje mesmo. Agora, quem vai fazer a UERJ, é bom saber determinantes. Acho que a UERJ já cai em questão de determinantes, tá bom? Olha só, pessoal. O que vai acontecer aqui? Deixa eu só ajeitar na cadeira aqui. Pera aí. Pronto, ajeitei. Vamos lá. Matriz inversa. Eu vou explicar a matriz inversa. Porém, quando a gente falar de determinantes, eu vou novamente falar de matriz inversa. Vou explicar por quê. Porque vai ter um método muito mais rápido para você achar a inversa usando determinantes, tá bom? Então, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não é conteúdo dado, tá? Porém, galera, esse outro método que usa determinantes, ele é muito específico. Vocês vão poder usar num caso específico. Então, na verdade, vocês precisam saber matriz inversa dessa forma que eu vou explicar agora, que é uma forma geralzona, tá bom? Aí, vamos lá. Vou botar aqui, bonitinho. Pessoal, um assunto meio aleatório, enquanto eu boto aqui. Mas vocês estão bem? Alguém da família de vocês contraiu essa doença de corona? Ou, graças a Deus, não? Professora, tá tudo bem. Mas cinco pessoas da minha família pegaram. Mas, graças a Deus, já estão bem. Caramba, Natália. Foi Natália, né? Meu Deus. Cinco pessoas é muita gente. Mas moram com você ou não? Não, não. Caramba, cara. Bom, o importante é que elas já estão bem. E que você não pegou nenhum pessoal da sua casa também, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, Giovanni. Que bom. Fico feliz, pessoal. Eu realmente fiquei muito assustada com essa situação. Muitas pessoas que eu conheço pegaram. Inclusive, eu tenho conhecidos. A irmã da minha tia, por exemplo, veio a óbito essa semana. Estava internada já há dias naquele hospital lá do Maracanã. Hospital de Campanha, né? E minha tia ficou mal, claro, né? Tem outros conhecidos também que vieram a óbito. Mas graças a Deus, gente, aqui na minha casa, graças a Deus, todos bem. Eu também, graças a Deus. Que bom, Vitória. Algumas pessoas tiveram de forma leve, né? Como se fosse realmente uma gripezinha ou um resfriado. Mas o problema é as pessoas que tiveram de forma séria, né? Descobrimos, na semana passada, no final da semana passada, eu moro numa casa que é em cima. E na casa de baixo, tem os outros vizinhos que estão nos outros inquilinos, né? Que é casa alugada, então o quintal tem mais de uma casa. Essa de baixo, eles entram independente, graças a Deus. E eu entro num portãozinho do lado, que é em cima. Descobri que meu vizinho de baixo teve. Mas pelo papo dele aqui, ele já fez 15 dias, o dele. Eu escutei ele falando e tal. Eu achei estranho, porque ele é aquele vizinho, assim, baderneiro, que adora um churrasco, festa. Inclusive, quando começou esse negócio de pandemia, ele continuou fazendo churrasco. E não havia gente visitar aí, vinha pessoal pra ir. Eu achando aquilo um absurdo, né? Mas, enfim. E eu tava achando muito quieto esses dias, assim. Falando engraçado, falando não fez mais nada. Aí, a gente ouviu ele falando com a mulher, não sei o que que teve. Falando com o amigo que teve, que ficou mal, que não tava nem andando direito. Então, assim, realmente é complicado. Isso que eu tô perguntando pra vocês. Continuem se cuidando, galera. E muito. Mais do que nunca, né? Ai, mas graças a Deus, vocês estão bem. Não importa. E a família também, óbvio, né? Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu botei aqui. Botei. Vamos lá. Matriz inversa. O que que é matriz inversa, galera? A matriz inversa, ela se dá por essa relação aqui. O que que significa isso aqui, pessoal? Ó, A elevado a menos 1 é a notação da matriz inversa da matriz A, tá? Então, ó, matriz A. E como é que você indica a inversa dela? Você bota elevado a menos 1. Beleza? Isso aqui até lembra aquela propriedade de potência, né? Exemplo, se você tem aqui 3 elevado a menos 1. O que que eu posso fazer com esse menos do expoente? Pra ele sumir, eu inverto a base, né? Aí ele passa a ser 1 terço. Não é assim que a gente faz? Então, percebam. A ideia é a mesma, né? Quem é o inverso de 3? É 1 terço. Isso pensando numericamente. Então, quem é o inverso da matriz A? Só você botar elevado a menos 1, que é a notação. Tá bom? Mas vamos lá. O que que essa relação diz, pessoal? Uma matriz, ela é inversa da matriz A, se acontecer o seguinte. Quando você pegar essa matriz A e multiplicar pela inversa dela, o resultado vai ter que ser quem? A matriz identidade. Que é esse Izinho que a gente já viu hoje à tarde. A notação de identidade. Beleza, pessoal? Então, vou repetir. Quando que uma matriz é inversa de uma outra? Se você pegar as duas e efetuar o produto, que duas são essas? A original e a sua inversa. Quando você efetuar o produto delas, obrigatoriamente você vai ter que encontrar quem? Como resposta, a matriz identidade. Ou seja, pessoal, pegou uma matriz, multiplicou por uma outra, você encontrou a identidade como resposta, sinal de que uma é inversa da outra. Beleza, gente? Tranquilo essa relação? E percebam, ó. É aceitável os dois casos, ó. Se você pegar a matriz A e multiplicar pela inversa dela, tem que dar identidade. Se você fizer o contrário também. Se você pegar a inversa dela vezes a matriz A, também tem que dar identidade. Então, nesse caso aqui, a ordem não vai importar. Tá bom? Tranquilo? Quando uma matriz possuir uma inversa, ela vai receber o nome de matriz inversível. Beleza, pessoal? Toda matriz que tem inversa, ela recebe o nome de matriz inversível. Tá? E se ela não tiver inversa, Camila? Pode acontecer da matriz não ter inversa? Pode. Quando a matriz não tiver inversa, ela vai ser chamada de matriz singular. Tá? Ou não inversível também. Você pode dizer não inversível ou singular. Tanto faz. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vamos aqui a um exemplo importantíssimo. Vamos lá. Vou botar aqui uma matriz para a gente. E nós vamos precisar encontrar a inversa dela. Ok? Então, a matriz A. Vou botar essa matriz aqui. Menos 2, 1, 1 e menos 2. Beleza? A pergunta é... Temos essa A? Quem é a inversa da A? Essa é a pergunta. Bom, pessoal. Vamos lá. Vamos usar a mão na massa. Para a gente descobrir essa inversa, vamos ter que montar essa equaçãozinha aqui. Beleza? Ou a gente bota que a matriz A vezes a inversa dela tem que ser a identidade. Ou a gente pode botar o quê? Essa outra parte. Que a inversa vezes a matriz A tem que dar a identidade. Tanto faz. Tá bom? Eu vou escolher essa primeira aqui mesmo. Tá? Vamos lá, então. Como é que eu faço para descobrir? Deixa eu pegar uma canetinha aqui de outra cor. Vamos lá. Eu sei que A matriz A A matriz A é essa aqui. Menos 2, 1, 1, menos 2. Ela vezes a sua inversa Eu vou botar a inversa aqui, que eu não sei quem é. Quando eu efetuar esse produto, quem que eu vou ter que encontrar? A identidade. Pessoal, lembra da identidade? Primeiro que ela é quadrada. Eu posso ter identidade de ordem 2, de ordem 3. Como a minha matriz aqui original é de ordem 2, eu vou colocar a minha identidade também de ordem 2. Até porque nem faz sentido colocar de ordem 3. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, olha só. Eu tenho a matriz A aqui. Ela vezes a sua inversa vai ter que dar a identidade. Camila, e quem é a inversa ali? Pessoal, vamos ter que criar valores para ela. Vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D. Tá bom? Então, qual é o nosso objetivo? É descobrir quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Descobrindo esses valores, nós descobrimos quem é a matriz inversa. Beleza, pessoal? Caramba, Camila. É trabalhoso assim mesmo? A gente cai numa equação matricial. Aí vai ter que fazer a multiplicação aqui e igualar essa outra aqui para achar a inversa. Pessoal, é trabalhoso mesmo. Tá bom? Só que esse é o método mais completo que tem. Por quê? Porque depois eu vou explicar um outro para vocês que ele é mais rápido. Mas você só vai poder fazer para um tipo específico. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos descobrir quem é essa bendita aí, quem é essa inversa. Aí vamos lá, gente. Produto aqui. Efetua o produto. Multiplicação de matrizes. Acabamos de ver. Vou fazer direto. Tá bom? Ó, primeira linha com primeira coluna. Vamos lá. Primeiro com primeiro. Menos 2 vezes A. Menos 2A. E 1 vezes B dá B, né? Então, vai ficar mais B. Estou na primeira linha ainda. A segunda coluna agora. Menos 2 vezes C. Menos 2C. Segundo com segundo. 1 vezes D. D. Beleza? Agora estou na segunda linha. Segunda linha. Primeira coluna. Vamos lá. Primeiro com primeiro. 1 vezes A. A. Menos 2 vezes B. Menos 2B. E para fechar. Segunda linha. Ou segunda coluna. Primeiro com primeiro. 1 vezes C. C. Menos 2 vezes D. Menos 2D. Ok? Isso aqui vai ter que ser igual. A matriz do outro lado. Que é quem? Identidade. Beleza, pessoal? Gente, quando a gente faz isso aqui, a gente chega numa igualdade matricial. O que significa isso? Só igualar os elementos que estão nas mesmas posições. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Vocês já imaginam, né? Menos 2A mais B vai ter que ser igual a quem? Igual a 1. Então, eu vou botar aqui. menos 2A mais 2B tem que ser igual a 1. A menos 2B tem que ser igual a 0. Então, A menos 2B tem que ser igual a 0. Beleza? Vou botar separado aqui, ó. Você já sabe por que eu separei, né? Isto é minha. Então, agora aqui, com C e D. menos 2C mais D tem que ser igual a 0. e C menos 2D tem que ser igual a 1. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Vamos fazer o sisteminha aqui. Esse aqui primeiro. Não adianta somar as equações, né? Nem subtrair. A gente pode multiplicar esse aqui de cima. por 2. Beleza? E vamos fazer a mesma coisa nesse aqui, já. Multiplicar por 2. Por quê? Vai aparecer 2B aqui. Aí, depois, somando as equações, né? 2B com menos 2B vai zerar. Mesma coisa por D. Tá bom? Aí, vamos lá. Vamos ter um novo sistema aqui. Todo mundo por 2. Menos 2A vezes 2, menos 4A. B vezes 2, 2B. E 1 vezes 2, 2. E a de baixo? Repete. Tá bom? E o lado de cá? A primeira é toda por 2. Mesma coisa. Tá bom? menos 2C por 2, menos 2C por 2, menos 4C. T por 2, 2D. E 0 vezes 2 vai continuar sendo 0. E embaixo, só estou repetindo. Tá bom? Aí, vamos lá. Continuando. podemos somar as equações aqui. E nesse de cá também. Vamos lá. Menos 4A mais A, menos 3A. 2B com menos 2B, zerou. 2 mais 0, dá 2. Pessoal, o menos 3, está multiplicando, ele passa dividindo. 2 dividido por menos 3, posso botar o menos aqui na frente, vai ficar menos 2 terços. Tá bom? E do lado de cá? Mesma coisa. Menos 4C mais C, menos 3C. A parte do D vai zerar. 0 mais 1, dá 1. Então, quem vai ser o C? O menos 3 vai para lá dividindo. Posso botar ele na frente. O C vai ser menos 1 terço. Beleza, pessoal? Do lado de cá, vou fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Do lado de cá, como é que a gente acha o B? A gente pode pegar essa equação aqui. Vamos lá. Quem vai ser o A? A. Vou cortar aqui, que o A nós já temos, né? menos 2 terços menos 2B igual a 0. Beleza? Vamos lá. Deixa eu descer o telefone aqui, que é melhor. Vamos lá. esse cara está negativo, joga ele para o outro lado. Ele vai a positivo. 2B e o menos 2 terços continua aqui, né? Ó, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, quem vai ser o B? Quando ele passar dividindo, pessoal, ele vai se juntar com esse 3 aqui. 3 vezes 2 dá 6. Beleza? Simplificando por 2 em cima e embaixo, menos 1 terço. Tá bom? Tranquilo, gente? E aqui? Aqui nós já temos o C, falta achar o D. Vamos usar essa de cá. Então, vai ficar menos 1 terço menos 2D igual a 1. Menos 1 terço traz 1 para cá. Menos 1. E o 2D vai para lá, né? Positivo. Beleza? Fração mista aqui, pessoal. O que a gente faz aqui? Repete o denominador. Vou botar para cá. Denominador repete. Vou botar logo o 2D aqui. Bom? Denominador repete. Ele multiplica pela parte inteira e junta com o numerador. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 menos 3 com menos 1 menos 4. Beleza? Ó, podemos dividir. Passar esse 2 dividindo. O que vai acontecer? Vamos ficar com menos 4. O 2 passa dividindo junto com 3, passa a ser 6. Então, esse cara é o D. Ok, gente? Percebam, pessoal, que essa parte de função inversa ela é função inversa, ó. Matriz inversa ela é gigante. Tá bom? É trabalhoso, não é que seja difícil. Aí, vamos voltar aqui em cima, então, gente. Opa. Quem vai ser essa matriz, então? Então, a inversa de A vai ser quem? O A B O A é menos 2 terços O B menos 1 terço aqui o C menos 1 terço e aqui menos 4 sextos e simplificando por 2 dá menos 2 terços também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é a matriz inversa. Se você for testar aqui, ó, fazer a prova real, né? Pegar essa matriz e multiplicar por essa que nós encontramos você vai encontrar a identidade. Ou você pegar essa primeiro vezes a matriz original que é a A, né? Você também vai encontrar a identidade. Por isso a gente fala que essa é a matriz inversa dessa aqui. Ou o contrário, né? Essa aqui é a inversa dessa. Tudo bem? Porque o produto delas vai nos dar como resposta a quem? A identidade. Pessoal, perguntas nisso aqui? É, essa aqui é complicada. Essa é complicada. Qualquer dúvida, Vitória, você pode depois tentar reassistir essa resolução que eu fiz quando for lá pro drive, né? Que fica gravado. Aí você pode reassistir. Ou se você preferir assistir também em algum vídeo na internet também. Mas é muito provável como essa matriz aqui original, né? Ela é de ordem dois, é muito provável que você encontre uma solução que use determinantes, porque é mais rápida. Por isso que eu te falei. Te falei não, né? Falei pra vocês dessa possibilidade. Que realmente com determinante é mais rápido. Só que é específico. você não vai poder fazer pra qualquer caso, não. Tá bom? Pessoal, vamos prosseguir? Vou compartilhar com vocês a tela aqui pra que a gente faça as questões de matriz. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma pergunta? Beleza. Quando acabar aqui, pessoal, quando acabar a nossa aula, eu posto essa folha pra vocês, tá? Mas eu tô fazendo já antes, porque é aquilo que eu te falei. Eu te falei não, né? Que eu falei pra vocês. O problema do PDF. eu tô sem. Tá bom? Ó, tô compartilhando aí, ó. Exercícios. Todo mundo tá dando de boa exercício? beleza, vamos lá. Número 1 aí da E.A. Tá bom? Organizando aqui. Tá bom? tchau,céis. Opa, tá? Tchau. E aí Bom, aí está Vamos lá, número 1 Sendo O produto dessas duas matrizes Igual a essa outra matriz aí Por que eu botei fração aqui, gente? 7 terços Não tem esse traço não, tá? Esse aqui é da minha cabeça Os valores de x e y Da matriz acima São, respectivamente Vamos lá, pessoal Aqui vai ser bem tranquilo Por quê? Por mais que a gente tenha um produto Essa segunda matriz aqui Só tem uma coluna Olha como é que Deus é bom, né? Essa aqui é 2x2, né? E qual é o tipo dessa? Duas linhas Uma coluna, galera Vai ser bem rapidinho esse produto Tá bom? Inclusive, pessoal Foi até bom aparecer Para eu contar uma coisa para vocês Nossa, falei de jeito Parece que é uma fofoca, né? Ah, não deixa de ser Toda vez Que a matriz Tem o número 1 Em uma das suas dimensões Ou seja Se ela tiver uma linha só Ou se ela tiver uma coluna só Ela é chamada de matriz vetor Tá bom? Matriz vetor é isso É porque uma das dimensões vale 1 Ou a linha é uma linha só Ou coluna é uma coluna só Tá bom? Matriz vetor Que é o exemplo dessa aqui, ó A parte de colunas é 1 Então ela é matriz vetor Tá? Mayara, tudo empolgado Foi mal, Mayara Vamos lá, pessoal Fazendo a multiplicação aqui Na primeira a gente Ah, vamos fazer aqui rapidinho Mas nem preciso, ó Os números de dentro são iguais Tá vendo? Colunas da primeira É igual de linhas da segunda Suave, suave Tá bom? E qual vai ser o tipo Da matriz resultante? São os que sobram, né? Dois aqui Um aqui Então ela vai ser dois por um Beleza? Vamos lá Só uso linha na primeira Só uso coluna na segunda Mas só tem uma coluna mesmo É essa que vai Primeira linha com a única coluna Vamos lá Primeiro com primeiro 2 vezes 4 8 Mais segundo com segundo X vezes menos 5 Vai ficar Menos 5x Beleza? Bom Acabou essa linha Só tem uma linha, né? Com uma coluna Então Agora a segunda linha Com a única coluna Y vezes 4 4y E menos 3 vezes menos 5 Menos com menos dá mais Mais 15 Tá bom? Isso aqui tem que ser igual A essa outra matriz aqui Que ele deu Que eu falei que é a chamada Matriz vetor De novo eu botei o traço Pra errar A pessoa não satisfeita Erra mais de uma vez Que é pra reafirmar mesmo A burrice Tá bom? Não precisa de ver esse traço, gente No total Vamos lá Essa matriz igual a essa É só igualar, né? Elementos de mesma posição Só igualar Então O que nós temos aqui? Deixa eu puxar pra cá Puxar pra cá Elemento de cima Com elemento de cima Vamos lá Vai ficar 8 Menos 5x, né? Mais menos 5x É menos 5x Se fosse o menos ali antes, né? Aí ele trocaria o sinal Mas não é o caso Então o menos 5x prevalece Isso aqui tem que ser igual a 7 Beleza? Passa o menos 5x Pro outro lado Ele vai positivo 5x E o 7 vem pra cá 8 menos 7 Dá 1 5 tá multiplicando Passa dividindo O x É 1 quinto Beleza, pessoal? X é 1 quinto Aí olha que interessante Quando você olha ali Nem tem gabarito pra isso Será que eu errei esse sinal, gente? Ou será que tem alguma coisa errada na questão? Bom, como a gente já tá fazendo o mesmo Ignora as opções Tá bom? Então o x É 1 quinto Um valor já foi encontrado Falta o y, né? Vamos lá Elemento de baixo Com elemento de baixo Então 4y Mais 15 Tem que ser igual a 3 Beleza? 4y Igual a 15 vai pra lá, pessoal? Negativo, né? 3 menos 15 Menos 12 Então quem vai ser o y? O 4 tá multiplicando Passa dividindo Y vai ser igual a Menos 12 Dividido por 4 Menos 3 Beleza, gente? Poderia ser A letra A A letra A O segundo é menos 3 E a letra C O segundo é menos 3 Mas o primeiro não bate Com nenhuma das duas Deve ter algum valor aí Errado, pessoal Beleza? Porque o x aqui Eu já olhei aqui Os valores São esses mesmo Tá corretinho 8 com menos 5x Tem que ser igual a 7 É, tá certinho aqui Beleza, pessoal? Ignorem as opções Vamos fazer a 2 Vamos fazer a 2 Querem fazer primeiro a Alguma do Enem? Alguma do Enem? Então vamos fazer do Enem Vou fazer a 7 Vou fazer a 7 aqui, ó Tá aparecendo aí pra vocês A 7 Ok? Ok? Então deixa eu colocar aqui E... E... E aí E aí E aí Bom, vamos lá Sete Estão conseguindo acompanhar bem aí? No compartilhamento da tela? As sete? Saiu do forno, hein? Essa é do Enem do ano passado E botei as 2018 também Os dois últimos anos aí que o Enem veio trazendo matrizes Quando a gente falar de DET, determinante Aí eu vou trazer outras de vestibular Dá pra trazer da UERJ também Que a UERJ tem determinante Tá bom? O Enem já não tem determinante Vamos lá então Vamos ler a sete aí Um professor aplica Durante os cinco dias úteis de uma semana Testes com quatro questões de múltipla escolha A cinco colunas Os resultados foram representados na matriz Aí tá aí a matriz Botei na folha também Nessa matriz Os elementos das linhas de 1 a 5 Representam As quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Eric Respectivamente Enquanto Que as colunas de 1 a 5 Indicam os dias da semana De segunda a sexta-feira Respectivamente Em que os testes foram aplicados Então pessoal, só aí já dá pra parar Para aí Olha minha folhinha aí Temos uma matriz quadrada De ordem 5 Correto? 5 linhas e 5 colunas A questão é fácil Mas você precisa entender O que que cada elemento aí representa Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte Ó Pra ficar mais facinho Vou pegar essa caneta aqui Fazer o seguinte Ó Ele fala Que Os elementos das linhas De 1 a 5 Representam As quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Eric Então é nessa ordem pessoal Então ó Primeira linha Acertos de Ana Segunda linha De Bruno Terceira linha Terceira linha Carlos Quarta linha Denis E a 5ª E a 5ª Os acertos de Eric Beleza? Então as linhas Tem esses papéis aí Tá? Elas vão nos dar as quantidades De questões acertadas por cada aluno E coluna, galera O que que ele explica na coluna? A coluna Representa o dia da semana Então beleza Primeira coluna Segunda Aqui Terça Aqui Vou botar assim, né Quarta Quinta E aqui Sexta Aqui eu vou botar Segue De segundo Vou botar logo Ter Aqui Pra ficar todo mundo com 3 letras Beleza pessoal? Agora é só ver o que ele quer O teste que apresentou Maior quantidade De acertos Foi o aplicado Na Gente Ele quer saber O dia da semana Que teve mais acertos Se eu quero o dia da semana Falem pra mim aí no chat Eu vou olhar pra linha Ou eu vou olhar pra coluna E aí? Linha ou coluna? Quem é o responsável Por dia da semana? Coluna Perfeito Natália Coluna Não tem briga As colunas É que são os dias da semana Se ele quer O número de acertos O maior número de acertos E você olha Pra As respostas Ele tá falando da semana Acabou Vamos pra coluna Vamos lá pessoal Somatório de segunda Quantos acertos Tivemos na segunda Vou botar aqui embaixo Igual Três mais três Seis Com dois Oito Com três Onze acertos Na segunda Beleza? Terça Tudo dois Como são cinco linhas Dois vezes cinco Temos dez Dois Vou botar o umzinho aqui Que ficou com o tracinho E tracinho Ele ficou estranho Quarta Quatro com dois Com quatro Dez também Quinta Dois Com três Com seis Com quatro Dez também E na sexta Dois com dois Quatro Com dois Seis Com quatro Dez também Pessoal Qual foi o dia de maior a ser? Segunda Feira Olha ele aqui Onze acertos Portanto Gabarito Do Enem Letra A De Ice A de Ai meu Deus Não acredito Nessa questão Tão fácil Eu sei Vitória Foi esse o sentimento De Por que esse texto Para algo Tão pequeno Até que esse texto Não é dos maiores não Tem piores Até que eles foram Mais diretos Nessa aí Poderiam ter Piorado A oito por exemplo Já acho mais chatinho De texto Não de cristal Mas de texto Pessoal Tranquilo Gente São sete e doze Vocês querem que pare aqui E fale de geometria Ou vocês querem que termine a folhinha Até oito horas Aí na semana que vem Eu tento Pegar então dois tempos de geometria Para compensar Para ou continua Silvio Santos Aquele quadro da música Para ou continua Aí a mulher tá cantando funk Eu vou pro barulho Aí a mulher fala Para Quero fulano Aí começa um forró É tipo nada a ver Adoro Silvio Gente Beleza Continua Continua Vocês que mandam Vamos a próxima Vamos a mais uma Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Número dois mesmo Vamos voltar na dois lá Que ela fala de transposta Subir aqui Falar de transpostinha É importante Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá, número 2 Seja P igual Essa matrizinha que está aí 1, 0, 1, 1 E P elevado a T A matriz transposta de P A matriz Q Igual a P vezes a transposta de P É Vamos lá, pessoal Estou na folhinha, tá bom? Uma moto de leve passando aqui na minha rua Vamos lá, quem é a matriz Q? Deixa eu descer aqui o telefone Gente, eu queria entender Por que esses motoqueiros fazem tanto barulho, né? Desculpa, mas Eu adoro quando eles ficam empinando na moto e caem Já aconteceu aqui na rua Eu estava na varanda de ficar empinando na moto Tipo se mostrando, né? Aí virou Eu ria tanto que eu tive que entrar Para o cara não voltar e me matar, sei lá Desculpa aí se alguém faz isso aqui Mas é porque eu tenho um ranço tão grande Vamos lá Matriz Q A matriz Q Ele fala que é a P Vezes a transposta de P Então, pessoal Não tem mistério Vamos resolver isso aí Quem será essa matriz Q, então? Vou botar a P aqui primeiro Um, zero Um, um Vezes A transposta de P Pessoal, o que é a transposta mesmo? Linha vira coluna, né? E vice-versa Então, essa linha aqui, ó Vai virar coluna Um, um E a segunda linha vai virar Segunda coluna Zero, um Ok? Vamos lá Fazendo o produtinho aqui Vou fazer direto, tá? Começo com a primeira linha Aí vem a distributiva, né? Ela com a primeira coluna Ela com a segunda coluna Vou até botar assim, ó Ela com a primeira coluna Ela com a segunda coluna Tá bom? Mas vamos lá Ela com a primeira coluna Um vezes um É um Um vezes um É um também Somando Vai ser dois Beleza? Continuo na primeira linha Mas agora com a segunda coluna Um vezes zero Vai zerar E segundo com segundo, né? Um vezes um Vai dar um Pessoal, já podia parar aí, ó Se vocês olharem A única opção que tem Esse dois aí É a letra B Mas vamos continuar aqui Só pra treinar Agora a segunda linha Com a primeira coluna Zero vezes um Vai zerar E um vezes um Vai dar um E segunda linha Com a segunda coluna Zero vezes zero Zerou Um vezes um Vai dar um Olha aí Gabarito letra Letra B Dúvidas, pessoal? Tchau Tchau Excelente Vamos a três, então? Depois da três Eu vou lá e faço a outra do Enem Tá bom? Tchau Bom, vamos lá, pessoal Questãozinha clássica De lei de formação Tá bom? A soma dos elementos Da diagonal principal Dessa matriz aí É um número Vamos lá, gente Aqui tá até errado, ó Aqui no lugar desse K Deixa eu trocar logo aqui É um L, né? Tá o Q Pronto, já troquei Aí vamos lá Ele fala que a matriz É uma matriz azão, né? Três por três Ou seja Três linhas Três colunas Ele quer a soma dos elementos Da diagonal principal Pessoal Tudo bem que a matriz É Tem três linhas Tem três colunas Se o objetivo dele É só olhar pra diagonal principal Preciso ficar me matando Pra achar todos os elementos Da matriz? Não, né? Vamos focar só Na bendita Na diagonal principal Que é essa Sozinha aqui, né? Essa ida aqui É diagonal Que é a ida, né? Que eu falo que é da esquerda Pra direita Tá bom? É essa aqui, então Vamos lá Quem vai ser esse cara aqui? Esse cara O moto Esse cara é o 1, 1 Primeira linha Primeira coluna Beleza? 1, 1 Então 1 é igual a 1, né? E é igual a J Vamos usar essa de baixo 1 mais 1 É 2 Esse cara aqui, ó Não interessa pra gente Esse também não Esse também não Esse de baixo também não Esse aqui também não Esse aqui também não Eu quero agora esse aqui E esse terceiro aqui Só a diagonal principal Quem vai ser esse cara aqui? Esse aqui, gente Segunda linha Segunda coluna Percebam, galera Na diagonal principal Qual é a característica Sempre O I é igual a J Aqui você vai ter 1, 1 2, 2 3, 3 Se fosse uma outra ordem 4, 4 E assim vai Essa é a característica De elementos da diagonal principal O I é igual a J Tá bom? Então eu só vou olhar Pra esse de baixo Sempre I mais J Aqui vai ser o que? 2 mais 2 4 E esse cara? 3 mais 3, né? É terceira linha Terceira coluna 6 Somando a diagonal Principal, galera Ele quer a sominha, né? A sominha Dessa galera aqui Vai dar 2 com 4 Dá 6 Com 6 Dá 12, pessoal 12, 12 12 é um múltiplo de Múltiplo de 3, galera Portanto Gabarito Letra A De Ais Passinho, né, pessoal? Bonitinha essa, né? Beleza Vou descer agora Vou botar naquela do Enem Que é a de número 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 Tá aqui a 8 Então vamos lá Outra do Enem Vou colocar ela aqui Tchau 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 Aquela pessoa Sem critério nenhum Tá desenhando aqui a matriz, ó Aí vê que não vai dar Vai apertando o número É a mesma pessoa Que quando faz redação Se empolga escrevendo E começa a apertar no final Aí o cara que vai corrigir Vê que tá sem Sem espaçamento adequado Entendeu? Não aproveitou a linha direito Ou então que você vê Que não tem mais o que escrever Tu começa a largar a letra Pra cabeça Meu Deus É difícil Bom, aí está O Enem é tão criativo Tão criativo Que ele botou de novo Uma matriz de ordem 5 Deixa eu até voltar aqui Que não é possível Que eles fizeram isso Fizeram, ó A 7 era de ordem 5 A 8 também Oh, meu Deus É eu fazendo prova Eu sou zero Zero inovação Vamos lá, pessoal Número 8 A transferência eletrônica disponível O famoso TED É uma transação financeira De valores entre diferentes bancos Isso aí, pessoal Não sei se vocês conhecem Mas existe o TED e o DOC, né? O DOC Ele é feito Se eu não me engano Entre contas de mesmo banco Exemplo Se eu fizer Uma transferência de Itaú pra Itaú É DOC, né? Eu posso fazer aqui Pelo meu aplicativo Vai bater na hora Agora, se eu fizer De um Itaú pro Banco do Brasil Por exemplo Aí eu faço um TED Porque são transferências Entre bancos diferentes Tá bom? Olha aí Eu estou explicando pra vocês Conhecimentos bancários Maravilhosa Essa aula é maravilhosa, gente É mil e um conhecimento Vamos lá Um economista decide analisar Os valores enviados por meio de TED Entre cinco bancos Um, dois, três, quatro e cinco Durante um mês Para isso Ele dispõe esses valores Em uma matriz A Em que O I Varia entre um e cinco Está vendo? E o J também O intervalo que ele escreveu O I É maior ou igual a um E menor ou igual a cinco Assim como o J também Ou seja Linhas e colunas iguais Entre um e cinco Beleza, pessoal? Ai, João Eu também, João Meu sonho era trabalhar em banco Inclusive Eu queria Eu acho que eu nem quero mais trabalhar em banco não, João Depois dessa situação toda Eu queria ser uma conta Eu queria ser a própria conta Mas não a minha Eu queria ser a conta de alguém com dinheiro Eu queria ser a conta, meu Deus Imagina a reação da conta De pessoa de dinheiro O cara deposita vários valores lá E vai falar Caramba, dinheiro, dinheiro Não é o caso da minha, né, gente? Mas, enfim Aí, vamos lá E o elemento A e J Essa parte é importantíssima O elemento A e J Ele vai explicar O que que cada elemento Significa O elemento A e J Ele corresponde Ao total Proveniente das operações Feitas via PED Em milhão de real, né Transferidos do banco I Para o banco J Durante o mês Observe que os elementos A e J Igual a zero Uma vez que a TED Ela é uma transferência Entre bancos distintos Então, se você estiver Olhando pra bancos Pro mesmo banco Você vai ter zero Pessoal Olhem pro meu papel aí, por favor Vamos entender O que que ele tá falando Essa daqui, ela é fácil Mas ela é um pouco mais chata Pelo blá 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 dele Olha só O que ele tá explicando aqui Cada elemento A e J Nada mais é do que O número De operações Feitas Via TED De um banco Para outro E qual é a ordem Que é pra usar O banco I Transfere para o banco J Esse valor Ok Então, olha só Vamos usar um exemplo aqui Prestem atenção Prestem atenção Prestem atenção Quem é esse 2? Esse cara significa Que Vamos lá Esse 2 Ele está em qual posição? Ele é o nosso A Primeira linha Segunda coluna Então, ele é o A 1, 2 O que que significa isso? Significa que O banco 1 Transferiu para o banco 2 2 milhões de reais Via TED O número da linha Transfere para o número Da coluna E esse valor É em milhão de reais Vamos a Uma outra situação aqui Quem é esse 3 aqui? Esse cara está em qual posição? Linha 5 Primeira coluna Ele é o 5 1 Ou seja Esse valor equivale A transferência do banco 5 Para o banco 1 E o banco 5 Transferiu quanto Para o banco 1? 3 milhões de reais Via TED Pessoal Todo mundo entendeu Isso que eu expliquei agora? Ele fala que Cada elemento Corresponde ao total Proveniente Ou seja O valor Money De operações via TED Que o banco I Fez para o J Então você sempre vai olhar O número da linha E o da coluna A linha Transfere para o número Da coluna Sempre assim Beleza? E ele explicou o que? Ele explicou isso aqui galera Olhem a diagonal principal Diagonal principal está aqui né 0 0 0 0 0 Por que que a diagonal principal Obrigatoriamente Será 0 Pessoal? Lembra que nela O I É igual ao J? Que eu acabei de falar isso Se TED É transferência de bancos Diferente Como é que eu vou ter um valor? Exemplo O banco 1 Transferiu para o banco 1 O banco 2 Transferiu para o 2 O banco 3 Transferiu para o 3 Como gente? Se aqui é TED Então Se o banco O I é igual a J Não tem como um banco Transferir para ele mesmo Via TED Então obrigatoriamente Essa coluna vai ser o que? Vai ser 0 Tudo bem? Claro que eu tenho outras operações também Que não transferiram nada Aqui por exemplo Segunda linha Quinta coluna Então o banco 2 Transferiu para o banco 5 Quanto? Nada Transferiu nada Teve também Aqui também por exemplo Teve Mas a coluna principal Tem que ser 0 Obrigatoriamente Pelo que ele explicou Tem que ser 0 Pessoal Todo mundo entendeu Isso aqui? Para prosseguir? Beleza Vamos lá Com base nessas informações O banco que transferiu a maior quantia via TED É o banco Pessoal De novo Quem transfere para quem? O banco I Transfere para o J Ou seja Linha Transfere para a coluna Então A primeira linha É toda o que? Que o banco 1 Transferiu Aqui É ele para ele mesmo Zero É ele para o banco 2 É ele para o banco 3 É ele para o banco 4 É ele para o banco 5 Então a linha 1 É tudo o que o banco 1 Transferiu A linha 2 Tudo o que o banco 2 Transferiu E assim vai Pessoal Se ele quer saber Quem transferiu a maior quantidade Eu vou olhar para Linhas Ok? Vamos lá A linha 1 É o que o banco 1 Transferiu Linha transfere para a coluna Então a linha 1 É tudo o que o banco 1 Transferiu Soma tudo 2 com 2 com 2 Dá 6 O restante é 0 Então o banco 1 Transferiu um total De 6 milhões Banco 2 Linha 2 0 com 0 Com 2 Com 1 Com 0 3 milhões Esse cara já não é o maior Beleza? Linha 3 1 mais 2 3 Mais 0 Mais 1 4 Mais 1 5 5 milhões Também não é o maior Tem o 6 que é maior Quarta linha Quarto banco Estou muito torto Mas tudo bem 0 mais 2 Mais 2 Mais 0 Mais 0 Dá 4 4 milhões Também não é o maior Banco de transferência Banco 5 Transferiu quanto no total? 3 com 0 Com 1 Com 1 5 milhões Também não é o maior Pessoal Qual foi o banco Que transferiu mais? Banco de número 1 Já que estamos na linha 1 Então o banco 1 Foi o que mais Transferiu Gabarito Letra A De Ice De novo Tranquilo Pessoal O que acharam dessa? Se vocês fossem olhar Essa comparada 7 Essa é mais esquisita De interpretação Não é que seja difícil Mas ela é mais Complicada De interpretar É isso aí Vitória Difícil a interpretação Se a pessoa Entender O que ele está Explicando Ah, esse valor Significa o que? Ah, esse valor Significa o que? Ah, então Se ele quer o maior Cara que transfere Eu tenho que olhar Para a linha Que a linha Transfere Para o número Da coluna Agora, se ele perguntasse Qual foi o maior O banco que mais Recebeu Transferência O banco que mais Recebeu Depósito Receber É coluna Eu teria que olhar Para a maior Numeração Da coluna Entendeu? Tomando uma aguinha Aqui Show galera Vamos lá pessoal Vamos fazer Seis Vamos fazer Seis Passa seis Perna ordem Vamos fazer cinco Vou colocar direto Pessoal Ele fala Seja a matriz A A matriz X Igual A meio Vezes A Tem como Soma De seus elementos Do valor Pessoal Quem vai ser a matriz X Então Estou colocando ela Aqui no papel A matriz X Ela vai ser Meio Que multiplica A matriz A Então vou colocar A matriz A Aqui Quatro Menos seis Dois E dois Ele quer a soma Dos elementos Dessa matriz X Gente Esse caso É aquele caso Da Multiplicação De uma matriz Por um escalar Você pegar Cada elemento E multiplicar Por meio Beleza? Gente Multiplicar Por meio É o mesmo Que dividir Por dois Tá bom? Então é direto Quatro Vezes meio É dois Menos seis Vezes meio Menos três Dois Vezes meio É um E dois Vezes meio Um de novo Beleza? Ele quer a soma Dos elementos Dessa matriz X Pessoal Já encontramos Ela aqui Agora é só somar Os elementos dela Vamos lá? Dois Com menos três Menos um Menos um Mais um Zero Zero Mais um É um Portanto Pessoal A soma Dos elementos Da um Que é o gabarito Da letra D Tranquilo Gente Dúvidas? Nada de dúvidas Tá aí Tranquilo Beleza Pessoal Depois de uma Daquela Dessa do ENE De confundir O cérebro Veio essa aí Pra poder Dizer que os Humilhados Vão ser exaltados Vamos lá A seis Apesar De eu achar Vitória Que os Humilhados Têm sido Mais Humilhados Vamos lá As matrizes A, B e C São do tipo R por S T por U E Dois Por W Respectivamente Então eu vou botar Essas informações Aqui de forma Separada Tá? A matriz A, pessoal É do tipo R por S Então eu vou botar Aqui É o tipo Dela Tá bom? A matriz B É do tipo T por U E a matriz C É do tipo Dois Por W Aí vamos lá Se A matriz A Menos B Vezes C É do tipo Três Por Quatro Então R Mais S Mais T Mais U Mais W É igual A Interessante Pessoal Vamos lá Ele fala o seguinte Aqui Essa matriz Aqui É a matriz Resultante No caso Dessa operação A Menos B Vezes C Isso aqui No final Tem que dar Uma matriz Do tipo Três Por Quatro Tranquilo? É isso que ele falou A Menos B Vezes C Ela é do tipo Três Por Quatro Ele já falou Que é Pessoal Vamos lá Primeiro Olha o parênteses O que nós temos Pessoal Nós temos A Menos B Ou seja Subtração De matrizes O que eu falei Sobre a subtração De matrizes Hoje A gente só consegue Subtrair Matrizes Ou Somar Matrizes Se elas Tiverem o mesmo Tipo Lembra? Porque se eu faço Elemento Com elemento Da mesma posição Elas tem que ter O mesmo tipo Então Vamos lá Isso já nos dá Uma informação Muito importante Qual é a informação? A matriz A E a matriz B Elas precisam Ter O mesmo Tipo Então olha aqui Qual é o tipo Da matriz A? R por S E qual é o tipo Da matriz B? T por U Gente Todo mundo concorda Então Que se eu vou Subtrair essas duas A linha dessa Vai ter que ser igual A quantidade De linhas Dessa também E a de colunas Dessa vai ter que ser Igual a de colunas Dessa aqui Ou seja R tem que ser Igual a T E o S Tem que ser Igual a U Sim? Coloca aí no chat Por favor Beleza Então vamos lá Se eu estou Subtraindo aqui Elas tem que ter O mesmo tipo Então primeira conclusão Que chegamos R É igual A T E a segunda O S Que é o número De colunas Da matriz A Tem que ser Igual a de colunas Da matriz B Então S Tem que ser Igual a U Beleza? Colocamos aqui Nossas análises Estão iguais Aí vamos lá Agora eu tenho A resultante Dessa Vezes a C Pessoal Se eu pego Uma matriz Subtraio Pela outra A matriz Resultante Ela vai ter O mesmo tipo Dessas duas Né? Essas duas Têm o mesmo tipo E a resultante Também vai ter O mesmo tipo Porque a soma E a subtração Obedece isso Então olha só É Se essa matriz Aqui é R por S E essa aqui Também eu posso dizer Que é R por S Né? Até porque eu disse Que as letras São iguais Então ó Se essa é R por S E essa é R por S Ao subtrair Eu vou ter uma Que também vai ser o que? R por S Gente Quem preferisse Poderia botar T por U Tá? Até porque T por U E R por S É a mesma coisa A gente já viu Que tem que ser igual O R e o T É a mesma coisa E o S e U É a mesma coisa Tá bom? Então tanto faz aqui Eu botei R e S Tá? Então ó Ao subtrair essas duas O tipo vai ter que ser igual também Da resultante Então R por S aqui Tudo bem? Vezes A matriz C Pessoal Ele deu o tipo Da matriz C Olha aqui Da matriz C Qual é o tipo? 2 Por U Por U Por U Número Por W Beleza? Então ó Aqui eu só fui na lógica mesmo Subtração tem que ter o mesmo tipo A resultante também vai ter que obedecer O tipo das duas, né? E a C? A C ele deu Só repetir Então olha só Eu tenho uma matriz R por S Que tá multiplicando Por 1 2 por W O que que nós sabemos Da multiplicação? Esses valores de dentro Precisam ser o que? Precisam ser Iguais Para que a multiplicação Possa ser feita Não é isso galera? Então a gente acaba de concluir Que o S tem que ser quanto? Tem que ser 2 Então vou botar aqui ó O S tem que ser igual a 2 Ou seja O U também Eles são iguais Então ó S é igual a U Que é igual a 2 Beleza galera? Tranquilo? Aí vamos lá Quando a gente efetua Uma multiplicação Colunas da primeira Tem que ser igual De linha da segunda Já igualamos S é 2 E o que que nós sabemos? Quando termina de multiplicar A matriz resultante Ela vai ser de qual tipo? Do tipo desses valores Que sobram aqui nas beiras ó Então eu já sei que o resultado Vai ser de qual tipo? Vai ser R Por W Beleza pessoal? R por W Só que olha só gente A Cristiano falou Que essa expressão inteira Ia resultar Numa matriz 3 por 4 Não foi isso? Então daqui nós conseguimos ó Concluir algo importantíssimo Quem vai ser o R? O R vai ter que ser 3 E quem vai ser o W? O W tem que ser 4 Tranquilo pessoal? Então ó Como R é igual a T Os dois Serão igual a 3 E a última informação aqui Ele vai ficar sozinho né? O W O W precisa ser 4 Tranquilo gente? Acabou a questão Ele tá pedindo o que? R mais S Mais T Mais U Mais W Vamos lá R mais S Nós temos R mais S 3 Mais 2 Mais T Mais U Mais o T Que é 3 Mais U Que é 2 Mais o W Que é 4 Somando tudo 5 né? Com 3 8 Com 2 10 Com 4 14 galera Gabarito Letra Letra E De Equino Gente Beleza 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 Diferente né? Diferente essa Esse tipo de questão Eu já vi muito em Provas de vestibular Que não seja ENEM Exemplo é Fulveste Unicamp PUC Outros estilos de banca Tá bom? É bom você ter esses contatos Vamos lá então Vou dar mais uma Para nós A 4 Vou fazer lá Acho que no final tem uma Que é mais assim Interessante Pessoal Vou fazer essa 10 aqui Tá? Fesex Ok? Vou tirar a folhinha Vamos lá Sejam as matrizes A e B Aí ele dá aí Tá bom? Tô compartilhando aí com vocês A tela do computador Assinale a alternativa Que indique Corretamente O valor de A ao quadrado Mais Duas vezes A vezes B Mais B ao quadrado Ou seja Não tem mistério Vamos fazer Vamos fazer A ao quadrado Depois fazer Duas vezes A matriz A Vezes a matriz B E depois fazer B ao quadrado Pessoal Só que isso aqui Vai acabar demorando um pouco A ao quadrado É A vezes A Então vou ter que fazer A vezes A matriz A De novo Aqui é A vezes B Vai ter que fazer outro produto Depois multiplicar por 2 Que é o escalar E B ao quadrado É B vezes B Gente Qual é o bizuzinho aqui? O que que lembra isso aqui pra vocês? A ao quadrado Mais 2AB Mais B ao quadrado Aquele negócio de Quadrado do primeiro Mais duas vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Lembram disso? Uma coisinha chamada de Produtos notáveis Que inferniza a mente dos estudantes E mais do que a de vocês A nossa Porque a gente tenta explicar pra vocês E vocês tomam um ranço daquilo E não querem aprender Não é isso pessoal? Então aqui ó Giovanni botou KKK É um riso de nervoso É tipo assim Ah pior que é Eu também morro de rir gente De nervoso Muitas vezes Vamos lá O que que a gente pode escrever então aqui? No lugar disso a gente pode botar Que isso aqui nada mais é do que A mais B Ao quadrado pessoal É o quadrado da soma Que vira quadrado do primeiro Mais duas vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Olha isso né A mesma coisa E vai ficar mais rápido pessoal Por que? Aqui você vai fazer a sominha E depois você vai elevar o quadrado Cuidado que elevar o quadrado Não é você elevar cada elemento ao quadrado não tá? É a matriz vezes ela mesma Beleza? Vamos lá pessoas Vamos a nossa reta final aí A mais B ao quadrado Gente Quem vai ser a matriz A mais B? Só somar a matriz A Com a matriz B Beleza? Não vou copiar a matriz aqui não tá? Ela tá aparecendo aí pra vocês A e B No computador É só somar os elementos que estão na mesma posição Tá bom? Elas tem o mesmo tipo né São quadradas Ambas de ordem 2 Então não tem mistério Dá pra somar Vamos lá Somando as duas 3 com 1 4 1 com 0 1 2 com 3 5 E 0 com 4 Dá 4 Aí pessoal Essa é a matriz A mais B Beleza? Só que nós queremos o que? A mais B Ao quadrado Então quem vai ser A mais B Ao quadrado? Vai ser a matriz vezes ela mesma Vou montar aqui Vezes Ela mesma Beleza gente? Então vamos prosseguir aqui Primeira matriz Só uso linha Na segunda só usamos colunas Tá? Vamos lá Primeira linha com a primeira coluna Primeiro com o primeiro 4 vezes 4 16 Segundo com o segundo 1 vezes 5 5 Continuo na primeira linha Tá bom? Só que agora com a segunda coluna Aí vamos lá Deixa eu chegar pra cá o telefone Aí vamos lá Primeira linha com a segunda coluna agora 4 vezes 1 4 4 E o segundo com o segundo 1 vezes 4 4 Beleza? Segunda linha E a segunda linha com a segunda coluna Teremos Teremos 5 vezes 1 5 E 4 vezes 4 16 Beleza gente? Vamos lá Vamos lá Agora é só somar Vou botar aqui embaixo 16 com o segundo Que vocês provavelmente não vão conseguir ver Vamos lá 16 com 5 21 20 com 20 40 4 com 4 4 com 4 4 com 4 dá 8 5 com 16 21 de novo Beleza? Beleza pessoal Deixa eu voltar na questão Eeeh Não tem gabarito Pessoal Sabe o que pode estar acontecendo Esses erros de gabarito aí? É que eu tive que fazer na mão Essa folhinha Porque esse notebook aqui Eu já falei que eu tô usando Do meu irmão, né? E eu tive que digitar Porque os words Não são nada compatíveis Eu perdi muita coisa De um word pro outro Eu posso ter copiado As opções totalmente erradas Se for isso Peço desculpas a vocês Tá bom? Eu vou até deixar um asterisco Nela aqui Pra que depois eu possa olhar Essa questão Que aí na próxima aula Eu falo com vocês Tá bom? Qual foi o erro aí? Beleza pessoal? Gente Faltam dois minutos Pra acabar a aula Eu só vou subir a folhinha aqui Pra falar uma coisa com vocês Fizemos praticamente Todas as questões Essa nove aqui Ela é bem aquele jeito Interpretativo Da EA Parecida com o que fizemos hoje Você tem que entender Qual é a situação Tá bom? E ver quem é linha Quem é coluna Aquela coisa toda E aqui Ficou faltando uma aqui Pra cima Só relembrar aqui Foi essa quatro aqui Sejam as matrizes A e B Aí ele fala Se A vezes B É uma matriz nula Dois por um Então A mais B É Pessoal O que é matriz nula mesmo? Todos os elementos dela São iguais a zero Tá bom? Aí você vai montar Uma matriz nula Dois por um Ou seja Duas linhas E uma coluna só Tá bom? Todos os elementos Sendo zero Aí você vai ter A vezes B É igual A essa matriz nula Vai ter uma igualdade De matrizes Tá? Primeiro você vai fazer A vezes B E depois vai igualar A essa matriz nula Aí você vai achar O valor de A e de B Ele quer a soma Tá bom? Tô deixando aí Só pra vocês fazerem depois Qualquer dúvida Caso não consiga É na próxima aula É só falar comigo Tá? E essa eu deixei O asterisco aqui Pra eu poder olhar Beleza, gente? Pessoal Tô interrompendo aqui O compartilhamento Tô tirando agora Tá bom? Na próxima aula Vamos falar de Determinantes Beleza? Vou postar pra vocês Agora mesmo aqui O Essa folhinha Mesmo que vocês Percam algumas Configurações Mas vocês já sabem aí Do Quais são as questões Que a gente já fez junto Tá? E vou postar ela Mesmo assim Vou postar hoje Na próxima aula A gente fala de Determinantes E Pega dois tempos De geometria Pra compensar O dia de hoje Beleza, gente? Pessoal Obrigada pela parceria De vocês aí Tenha uma boa noite Fiquem na paz Mais uma vez Foi um prazer aí Tá? Bye bye, pessoal Deixa eu tirar a gravação Primeiro É bom, né? Eu que agradeço Natália Eu que agradeço Sempre Tá? João também Obrigada pela parceria Giovanni Eu que agradeço Tchau Tchau Obrigado.